Música Olá, bom dia gente boa do blog. Quero falar sobre a boate Kiss e infelizmente mais de 240 mortes no último sábado. O Brasil está de luto, Santa Maria está de luto, Rio Grande do Sul está de luto. Infelizmente temos que acompanhar esta triste notícia onde sábado após as duas horas da madrugada um incêndio na boate Kiss acaba morrendo mais de 240 pessoas, principalmente jovens de 16 a 20 anos. Praticamente todos estudantes. Santa Maria, uma cidade universitária que para lá se dirigem jovens do Brasil inteiro e até de outros países para estudar. Sempre no Brasil quando acontecem essas tragédias, vem os questionamentos. Dizem que a boate estava desde agosto sem alvará de licença, só tinha uma saída e uma entrada, sem saídas de emergência, sem sinalização, sem planos de incêndio e de combate a qualquer problema nesse sentido. Infelizmente é assim. Depois que o ladrão entra, querem trancar a casa. Depois que o acidente leva vidas, querem prevenir. Infelizmente no Brasil é assim. Preciso destacar a atuação firme e coerente do governador Tarso Genro, do Rio Grande do Sul, e da presidenta Dilma Rousseff, que interrompeu inclusive uma agenda internacional. Ela se encontrava no Chile e veio até Santa Maria, emocionada, prestar solidariedade às famílias. Lamentável mesmo, e nota 10 para Dilma, que fez o que deveria fazer qualquer governante, que é se solidarizar com a família. Lamentavelmente, sabemos que no Brasil muitos estabelecimentos funcionam sem os devidos documentos que legalizam e que propiciam essa segurança. Mas não adianta agora querer cobrar isso. É preciso que se cobre sempre e não somente depois dos acidentes. Lamentavelmente, essas pessoas acabaram perdendo a vida e, como já dizia Gandhi, a morte de qualquer ser humano é também a minha morte.